Salve salve rapaziada, tudo bem? Aqui é o Ares e aqui a gente conseguiu algo interessante, quando tem um inimigo e procura uma boa cobertura né e vai se juntar a batalha a gente tem inimigo pra caramba pra lutar em, a gente vai ter o reforço daquelas tropas que eu enviei e começaremos a batalha aqui such a majestic landscape belies the danger that awaits you here in the mountainous home of the griffin patriarch a true monarch of the sky Taming such a beast will be no easy task. Worse yet, you trespass here on Arimaspoi land, and they will stop at nothing to prevent you from stealing away their treasured prize. Contact us! Vamos seguir aqui, ó. Griffo inferior ali. Ajuda-me. Como um, o tempo muda. Escreve-se. Escreve-se. Eu sei que eu não posso pegar. O que é isso? Pega-se! 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 Vamos trazer os caras pra cá! Pega-se! 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 Ele foi vendido! Pega-se! Pega-se! Muitos guerreiros, em boa ordem! Muitos guerreiros! Inestimável! E lá vamos nós. Olha a quantidade de gente que vai enfrentar a gente aqui. E pequeno Ares, corre aqui pra tu ver isso. A gente tem mais? Não, menos. É, mas a gente tem soldados de físicos. Ah, vou pegar eles aqui, hein. Não, eles tem muitos soldados, cheira. Não, a gente tem infinitos, que ele não. Não, a gente só tem poucas tropas desses que voltam pros mortos. A maioria não é assim não. Conseguem. Conseguem. Olha quantas tropas vermelhas que tem, ó. Eles cercaram a gente. Eles cercaram a gente. Não vamos nós pegar eles aqui. Não, não, não. Não se expõe muito, não. Se expõe muito, não. Você que vem com as tropas pesadas, vem pra cá. E vocês, atirem aqui com vontade. Porque a gente já tá no combate. Dá mais não, filha. Eles já estão aqui. A gente tá indo com os fortes pra cá. A gente tá indo com os fortes pra cá. Eles estão vindo daqui, ó. Vixe, é esse? Soldados mortos. Não, não. Vamos dar o suporte que aí precisa. Aqui, pequeno Ary. Cercamos eles aqui, olha. Derrotamos eles, tá vendo, ó. Derrubamos os lanceiros deles, ó. Eles estão fugindo, tá vendo? A nossa infantaria pesada derrubou eles, ó. Trouxe e damos eles aqui, ó. E aqui. Eles foram derrotados. O que que eu vou fazer? Pegar essas duas tropas aqui, ó. E essa. E vou vir aqui, ó. Trazer eles pra cá. Sabe pra quê? Pra cercar os inimigos. Mais uma. uli trimestras. Por conta. Rio, clã. Mais uma. E aí Ranged troops, abba! We serve, kill them all! State your orders Show no fear Battle hardened Honour and duty At your command! Onward! Onward! Hungry for glory Onward! Onward! Battle hardened Yes, we're going to die I'm a Estão prontos e prontos! Estão 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 prontos! a gente ganhou a guerra a gente conseguiu aquele grifo gigante filho não só a gente tem por enquanto troie espera um pouco aqui o tem um A gente tem um bico que eu apontei? Tem. É, eu só falo que é dos Guerreiros Mortos. Isso é claro. Eles vão sofrer. Esses Guerreiros Mortos... É... Estão no nosso exército ainda? Ou voltou para o mundo deles? Vai saber? Vai saber. Olha, os gregos já estão aqui. Eu preciso avançar rápido contra aquelas tropas lá do norte. Antes que dê ruim. Por quê? Não. Não vou dar paz com esses caras, não. Eu vou vir empurrando eles. Mas... Eu... Eu... Não. Vai dar ruim. Não. Vai dar ruim. Investir pesado em comida? Não custa nada. Até porque grande parte desses acordos vai se esvair já já. Eu tenho prata, tenho tudo, né? É... Tudo. É, mas... Tem que ficar na comida. É... Eu tô investindo pesado na comida. É... Eu tô investindo pesado na comida. O quê? Hum... É... 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 Mas eu tô recuperando as minhas tropas para poder atacar os inimigos que eu quero. Mas... Esse aqui... A gente já tinha? A gente conquistou na guerra. O quê? Ah... O senhor achou na guerra? Sim... O quê? Estava tentando dormir ele? Exatamente, Penóris. Quero tentar dormir o quê? É difícil? É um pouco difícil, sim. Nunca me desculpe. Homes morrem? O quê? É Sim. Encantar os inimigos. Encantar os inimigos. Não tem o quê? Não tem... Tentando dormir... Onde está? A gente conseguiu um estado bom, filho. É, mas... Na comida, tem que socar muito... Mas iUS está fazendo estrabal. Que eu tenho o livro de gueto, não iUS está fazendo. A confederação seria alícia né? O resto não tem... Deixa eu ver quais são as coisas que eu tenho aqui né? Não fiz nenhuma. Cara, não fiz nenhuma dessas ainda né? Então vamos atacar aqui. Vamos pra cima deles pequeno Ares. Com um grifo, vamos responder. A gente tem dois grifos? O senhor dormou um. Quando o senhor estava dormando um grifo, o senhor já tinha um. Agora tem dois? Chuva não. Ai, dei mole ali. Tá, vai na chuva mesmo que se dane. Olha, vocês vêm pra cá. Vocês vêm pelo centro, isso. O centro. Mas eu vou com esses caras aqui, que são a classe pesada do meu exército. E os espadachinhos, eles vêm pra cá. Espadachinho atacando. Guarda pesada atacando. E eu com os guerreiros épicos pelo meio. E esse é o grande grifo. O grifo rei. Ó, o grifo pequeno e o grifo rei. Eu já sei que eu vou fazer esses grifos, eu vou ajudar esses caras aqui ó. Sabe pra quê? Na esquerda, na bomba. É uma bomba, uma bomba só um poder. Ó, a bomba atacar com os arqueiros, ó. Nossos arqueiros já vão atirar daqui ó. Nossos guerreiros mortos. A gente só tem mais os arqueiros também. É. Ó, bem sim. Ó, nossos arqueiros atirando com estilo. A gente só tem mais pressão. É. Enfermados com estilo. É. E eles vão sair. Eles vão ficar assalhados. O que? É. Seu herói está sob at weakness. Uh, fui ótimo. É, nossa foi ótimo. É. Cresceu na guerra? Cresceu na guerra. Igual você pequeno Ares, cresceu na guerra. Não, agora... Não ganhou? Ficou. Ele evoluiu. Olha nossos gigantes. Esses são... Olha a diferença dos gigantes para o soldado comum. Esses guerreiros atiram nesses caras aqui, olha. Então, aqui... Aqui. Então, aqui. Seus guerreiros atiram no coração. Vocês não estão perdendo o coração. Eu tirei daqui já. Não, o filhote é primeiro. Vem para cá, bruxo pequeno, vem, vem, sai daí, filho. Agora vai, porque você quer me matar? Tá, vai batendo os caras que estavam batendo no filho dele. Pronto, passamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é? 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 Tá não, ele já ganhou dos caras. O que? Vamos daquela? É mais? É mais? Aqui ó, ganhamos. O grifo pequeno botou eles pra correr ali. Agora o grifo pai ó, tá aqui ó. Eles chegaram já pra porrar esses caras. Ó o grifo grande ó. É. Veio voando. Muito bravo. Muito bravo. Muito bravo. Muito bravo. Uhum. Exatamente. Eles vão atacar atrás. Eles vão atacar atrás. Deixa. Não, vão matar eles. Vão não. O que? Ó o que eu vou fazer. Vou. Ó, derrubamos eles aqui ó. Traga eles. Deixem. Deixem. É. A gente vai conquistar a cidade deles. Tem. 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 Tá. Advocada. Pode ficar tranquilo que não... Pode ficar tranquilo que não... É porque tá caindo uma tempestade. Vencemos eles! Vencemos. Existe agora! E aí. Precisa. E aí. É isto! Existe. Aulação pro Gatleta! Aulação pro Gatleta! O que é isso? Resulta! O filho foi. É teimoso, quer ser forte igual o pai. Ele tem que ficar forte. Demais! É só um grupo pequeno. É um grupo pequeno. É um grupo pequeno. Passamos por eles. Olha os gigantes como eles atravessam as casas como se não fosse nada. É. Você e você fiquem aqui para fazer a proteção. O resto, atira. O grupo patriarca está aqui, olha. O grupo patriarca está aqui, olha. Se, olha News top 4. O grupo patriarca está ali em frente. Vem aqui e temos esses guerreiros de lança. O grupo patriarca está malim. O grupo põe o inimigo. Alta de lá! Vamos lá! O que é isso? 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 Acho que sim. O que é isso? 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 O grande vai fazer O grande vai fazer O grande vai fazer O grande vai me ajudar Lá vamos nós, gente Vamos lá, falta pouco O grande vai A vitória é muito forte A vitória A vitória A vitória A vitória A vitória A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL